Olá pessoas do Mundo e Arredores, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Pois é, eu estou aqui a fazer aqui uma adaptação do desafio do Niji, porque o Niji fez uma tag de leitura e como o meu canal é de gaming, eu e o Johnny Henriques, o Choriças, que também tem o canal, decidimos adaptar o desafio e fazê-lo para gaming para poder passar também depois a mais pessoal. Então nós vamos fazer aqui a tag de quem sou eu enquanto gamer. Primeira pergunta é, comprar um jogo ou pedir emprestado? Comprar. É muito simples porque eu gosto de ter os jogos e pedê-los jogar quando eu quiser e não ter a pressão de ter que eu acabar depressa para depois poder devolver, que já tive, já me emprestaram alguns jogos e fazer aquela pressão de ter que me despachar no jogo e não aquela de posso levar o meu tempo e não sei o que. Quando compras os jogos, jogas logo? Não, nem sempre. Muitas vezes eu compro jogos porque apanho promoções muito boas, ou porque às vezes é um preço muito baixo ou muito abaixo do comum e porque são jogos que eu quero jogar, então meto-os no backlog e jogo-os mais tarde. Mas experimente sempre, geralmente eu experimente-os sempre um bocadinho, mas geralmente, dependendo da altura em que estou, ou seja, é um jogo que eu não sei muito, como por exemplo Resident Evil Village, foi logo chegar a casa, fazer o unboxing e começar a jogá-lo e fazer live logo e pronto, dependendo do jogo e do hype. Número 3, mídia física ou digital? Física. Porque eu gosto de ir aos jogos físicos, porque é uma cena tipo, pá, é uma coisa palpável, que tu compras uma coisa palpável, não é a mesma coisa comprar uma coisa digital, que é virtual, que é tipo, pronto, estão a ver? Digitais só se forem oferecidos ou se forem com cartões de oferta e etc, mas geralmente por isso sempre físicos, até porque para preservação dos jogos é muito melhor do que um digital que está associado a uma conta, que algum dia pode ser apagada caso a Playstation Network leve com uma ganda, tipo, ataque de decking, sei lá, portanto, é uma possibilidade, não é? Pergunta 4, costumas comprar nas lojas ou online? É um bocadinho indiferente. Antes comprava quase 100 pessoas nas lojas, agora com isto da pandemia comecei a comprar também online nos jogos. Encomendo e pronto, e também depende das promoções que há, se as promoções forem só online ou compro, online, se forem digitais, se forem físicas eu vou comprar físico, depende de muita coisa. Número 5, já passaste um jogo num dia? Sim, mais do que um até, este ano até passei vários jogos num dia só, como por exemplo, cada um dos Crash, passei-os num dia, neste caso o Crash 1, o Crash 2 e o Crash 3, os remakes, para a PS4, e o Streets of Rage também passei num dia, portanto, yeah, Streets of Rage 4. Ah, e passei o Altered Beast, e o Golden Axe, portanto sim, foram alguns que eu passei assim, num dia. Este ano, provavelmente anteriormente passei mais, só num dia. Número 6, jogar numa consola ou PC? Consola, eu gosto muito mais de jogar na consola, apesar de que eu gosto muito de jogar no PC também, e tenho jogos no PC, tenho Game Pass no PC, tenho emuladores no PC, tenho várias coisas no PC, mas eu adoro jogar numa consola e nada mentira, a sensação de jogar numa consola, eu prefiro jogar numa consola. Que tipos de jogos preferes? Bem, Stealth, adoro jogos de Stealth, e gosto de jogos de ação-aventura, e principalmente aqueles que têm uma boa história, que nos agarrem mesmo, e um bom conteúdo single player, estão a ver? Por exemplo, Stealth, Metal Gear Solid, Hitman, Winter Cell, e depois, no caso de ação-aventura, sei lá, Uncharted, Ratchet & Clank, The Last of Us, sendo-nos assim. Já compraste jogos sem conhecer? Actually, yes. Comprei quando era mais nova, eu comprava jogos sem conhecer, às vezes, como foi o caso do WET, um jogo que eu acabei por comprar porque achei nice a capa, e o jogo acabou por ser um jogo que eu adorei e joguei imenso. Pergunta número 9, vendas os teus jogos? Não. Pergunta número 10, single player ou multiplayer? Single player. Porque vim habituada da PS1 a jogar jogos single player, apesar de que há jogos multiplayer que eu adoro, e tive uma fase em que eu quase que só jogava multiplayer por causa dos meus amigos, mas single player, para mim, é aquela cena aí pão de final. Número 11, já abandonaste um jogo a meio? Já. Skyrim. Eu não gostei do jogo, eu não consigo gostar do jogo, eu não consigo tolerar o jogo, eu não consigo jogar o jogo, eu estou sempre a dizer isto, quando me falam de Skyrim, é logo a primeira coisa que eu digo, as pessoas ficam processas às vezes, mas não dá, gente, não dá. Skyrim, esqueçam, não dá. Número 12, já compraste jogos em segunda mão? Sim, várias vezes, na verdade. Compre várias vezes jogos em segunda mão por causa do preço, compensa sempre, especialmente se os jogos forem muito mais baratos, compensa muito. Número 13, Playstation ou Xbox? Esta aqui a resposta é um bocadinho óbvia, Playstation, porque sempre cresci com Playstation desde pequenina, desde os 3 anos, sempre foi Playstation, Playstation e também tive com salas da Nintendo, claro, mas tenho, obviamente, um carinho especial pela Playstation e adoro os exclusivos da Playstation. Agora, tipo, falando numa outra parte, que é a parte dos exclusivos, eu adoro os exclusivos da Playstation e não os troco por nada, porque são, acho que um dos pontos mais fortes da minha biblioteca ali é mesmo os exclusivos, tipo, com entidades, na PS4, por exemplo, acho que exclusivos mesmo, porque eu adoro os exclusivos da Playstation. Já não posso dizer os mesmos das das Xbox, eu gostei muito do The Medium, gosto do Gears of War, mas, por exemplo, Halo eu não gosto, Forza também não me interessa muito, então, pronto, é por aí. Número 14, já evitaste ver vídeos para não levar spoilers? Sim, já evitei, mesmo precisamente para não levar spoilers, por exemplo, amigos meus que estavam mais à frente de alguma parte de um jogo, que eu também estava a fazer gameplay, então, eu não vi para não dar spoilers, mas, mesmo assim, às vezes dizia lá, vou só dar aqui o apoio, o like, deixar um vídeo a correr, mas não vou poder ver coisas assim de género, por causa de não apanhar spoilers. Número 15, tens uma backlog grande, mas, mesmo assim, compras mais jogos? Iá! Minha backlog já está grande, mas eu continuo a comprar, porquê? Por causa da situação das promoções, ou de oportunidades de comprar jogos muito mais baratos do que eu vou apanhar mais tarde, então, é basicamente isso, é a oportunidade de apanhar o jogo num preço que seja mais compensador do que comprar na altura em que eu terminar o meu backlog, provavelmente. E foi esta a tag adaptada do Niji. O Niji, quando passou, passou a toda a gente, mesmo generalizado, e eu agora vou passar, assim, a canais específicos, porque acho que vai ter graça. E quero passar ao meu amigo Retro Stu, Stu, vai ter que ser. Vou querer passar à Shippa, ao Awesome Sauce, à Marty, porque eu passo sempre a eles, eles três estão sempre a ser passados, né? E também vou passar ao meu amigo Retro Raider, acho que vai ter piado ele fazer o challenge também. Foi este o desafio, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já o sabem, deixem o vosso like, comentem, subscrevam ao canal e ativem o sininho das notificações. Até ao próximo vídeo, pessoal, até a próxima e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho